Assim foi uma vez Amar o teu jeito, do jeito que amei Assim foi uma vez Beijar o teu beijo, meu beijo que dei Assim foi mal, tu conquistaste o que tinha em mim Foi mal, tu magoaste o coração Muito mal Ei, tu és maluco da cabeça Ela já não pensa a perder esta consciência Diz-me lá qual é o motivo que te faz falhar Me estás a fatigar e do teu lado eu vou pausar Não tens noção, o meu corpo não é refeição Deito o meu valor, deito o chão, deito o coração Base a base, tipo já não mandas Pra te dar mais raiva, vou ficar mais bala Trabalhar a sério, apostar na minha carreira Damo quando trai, não é damo, é reira Vou repetir, você não entendeu Damo quando trai, não é damo, é reira Amar o teu jeito, do jeito que amei Assim foi mal, é Beijar o teu beijo, meu beijo que dei Assim foi mal, é Te conquistaste o que tinha em mim Foi mal, é Tu magoaste o coração Muito mal, é Esse nome era teu, cem por cento Maluco, mais velho na idade Ações de canuco Eu não sou falida, nem fui avarrida Sou muito mulher e tu bem sabes Tô corrida Até dá graça Juro mesmo Vaz da graça Fica na plateia, assistir minha vitória Não vou ficar no chão, vou fazer a minha história Trabalhar a sério, apostar na minha carreira Damo quando trai, não é damo, é reira Vou repetir, você não entendeu Damo quando trai, não é damo, é reira Amar o teu jeito, do jeito que amei Assim foi mal, é Beijar o teu beijo, meu beijo que dei Assim foi mal, é Me conquistaste o que tinha em mim Foi mal, é Tu magoaste o coração Muito mal, é Minha casa, minha família, meus amigos Te mostrei Meu carinho, meu caminho, meu destino Te entreguei Me diz só o que eu não te dei Me diz só o que eu não te dei Me diz só o que eu não te dei Se tudo te dei Me diz só o que eu não te dei Me diz só o que eu não te dei Assim foi mal, é Te tem meu coração Se tudo te deixei Tu foste um reino Assim foi mal, é Me diz só o que eu não te dei Tente, 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 tente Se tudo bem